A campanha arrecadou embalagens de vidro com 15 centímetros, com tampa plástica. Um exemplo, aquele vidro de café pequeno. A campanha Doe Frascos de Amor foi coordenada pelo Unidep. A comunidade abraçou a ideia e os frascos já foram entregues ao Banco de Leite Humano. Nós ficamos muito felizes pela postura da nossa comunidade patobranquense regional em relação à doação de frascos de vidro aqui para o Banco de Leite Humano de Pato Branco, que atende a mãezinhas aí de toda a região. Embalagens que chegaram em boa hora. Isso é uma necessidade que a gente tem diária, da necessidade de ter frascos para a gente fazer a coleta do leite. A gente quer nesse mesmo momento agradecer as mães que estão doando a todo tempo, a toda hora. A gente está vendo que existe um engajamento e principalmente o bem-estar do senso comum. Isso que a gente busca, né? Fazer com que os nossos bebês, nossas crianças que estão numa CTI com perca de peso, querendo uma amamentação, tenham o leite disponível a toda hora, a todo momento. Isso melhora muito a sua saúde e principalmente fazer com que nós tenhamos crianças saudáveis no futuro. Vários bebês dependem deste leite do banco para se alimentar. Hoje nós estamos com 12 bebês lá na nossa CTI. Todas elas estão sendo oferecidos o leite materno e isso é uma coisa maravilhosa que a gente está vendo aí. Esperamos que isso continue para sempre. A campanha Doe Frascos de Amor terminou no dia 20 de outubro, mas a população pode continuar doando frascos. A campanha foi um momento para nos despertar para a necessidade de estarmos contribuindo sempre. Então, as pessoas tendo essas embalagens em casa, podem trazer no banco de leite. Da mesma forma que podem levar para nós lá no Unidep, vai ser sempre um prazer a gente poder estar contribuindo.